Gente, tá aqui hoje falando de Jussi Borges, pra mim é um prazer. E a história de Jussi é uma história maravilhosa. É uma história de uma guerreira que venceu uma doença terrível. Ela hoje merece ser a transformada de Anatellis, que sonho é sonho. E você tem sonho? Quem não tem? Realiza o seu cabelos orgânicos Anatellis, maquiagem, new make. Mas hoje é o dia de Jussi Borges. A minha história de vida, né, ela começa mais ou menos há alguns anos atrás. Pós um processo de uma gestação e aí veio um processo de quimioterapia. Vem a queda de cabelo, quando você vê o seu cabelo cair ali, vem aquele susto. O cabelo nunca foi aquele cabelo grande, enorme, mas ele era cacheado. Eu gostava quando ele cacheava, quando eu queria era cacheado, quando eu não queria era liso, né. Eu podia mesclar bastante. Só que hoje em dia, após a quimioterapia, após essa superação de vida que eu tive, né. Infelizmente meu bucapilar não foi mais mesmo. Através de New, eu tive o conhecimento da Ana, vim conhecer os cabelos orgânicos. Quando eu vi a postagem dela, poxa, eu preciso de uma oportunidade dessa. E aí surgiu, né, essa oportunidade de hoje de estar aqui fazendo a transformação. Estou acreditando que até a minha expectativa será bem superada, né. Porque a gente se vê de um modo, né, a gente se olha no espelho e a gente se vê assim de uma forma caída. Quando a gente se olha assim, poxa, eu quero algo diferente pra esse ano. E eu vejo aquela diferença, aquela menina-mulher lá em cima, que você realça a sua beleza. Nossa, é tudo nas nossas vidas, né. Tudo que uma mulher precisa. Eu queria entrar o ano diferente. Que história emocionante, não é verdade? Agora, antes da continuidade, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, dá aquele like e comenta aí, não é verdade, New? Com certeza, afinal de contas, vocês vão ver aqui um momento único, gente. Uma transformação maravilhosa, então vale a pena você ir lá, conferir tudo e dar seu like. Hoje é um cabelo ondulado, tá? Maravilhoso, morena iluminada. Então vem com a gente conferir essa transformação incrível. Maravilhoso, mais não é verdade. Maravilhoso, mais não é verdade. Viu, gente? A gente agora vai com ela no espelho pra ver a reação dela. Será que ela gostou, gente? Será que a gente vai decepcionar? Chega de decepção, né? Agora é o dia de vitória, viu, meu amor? Eu, Deus do céu. Eu já fico nervosa, gente, porque isso é o momento mais... Ah, com esse cabelo aí, você tá caindo os olhos. Jesus, é. E aí, Nil? E aí, Nil? O quê? Eu acho que ela vai amar. Vamos lá, vamos lá. Deixa o câmera se posicionar aí, Jesus. Qual a sua última palavra antes de te ver? Esperação. É isso aí. Vamos lá? Boca nesse cabelo! Pode. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não! Meu Deus do céu! Porque eu tô com a mãe, vai tirar uma piada em toda. Olha aí. Olha isso, olha isso. Não, agora foi que deu. Ah, eu não vou chorar. Não chora, não chora. Deixa a lágrima de rico cair. Pois é. Gente do céu! Meu Deus do céu! Caixas e fibras com a Anatelis é isso aí. Realização de sonho. E superação, como foi a palavra que ela falou. O que é se superar? É se sentir mais maravilhosa do que você já é. Porque a diva já está aí dentro de você. Só precisa de um toquezinho especial, assim como o Nildones fez essa maquiagem maravilhosa. Cabelo Zanatelis. E aí você vai ter um reencontro com você mesma. Então fique assim, ainda mais linda, pronta pra arrasar. Não esquece de visitar o nosso site, tá? Anatelis.com E as nossas unidades Liberdade e Itinga. Porque você merece viver essa experiência. Assim está. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri